Luta com Pedrinho, de pé esquerdo cruzamento, Polozzi, livrou bem o Polozzi, mas errou agora, foi com a mão, não alcançou, Mário Sérgio, o Falcão entra na área, Gilmar, que, e, lance! Claudio Mineiro, para a área, olha a saída de Gilmar, soqueou, de cabeça o Jair para o gol, vira, houve a falta, o árbitro já marcou. Jair não alcançou, Mendonça, e Batista a sua frente, empurrou para o Jorginho, um belo passe, rasteiro forte, Benítez! Vira, desmarca, Mário Sérgio tenta a jogada individual, rolou para a esquerda, Claudio Mineiro, com efeito! Atenção, Jorge Mendonça, Beira na trave, que, e, lance! Melhor para o Palmeiras, agora o Claudio Mineiro, outra vez para o Inter, Falcão perde bola ali pelo Miolo. Claudio Mineiro, profundo para a subida de Adilson, de cabeça para o Beira, ajeitou para o Jair, rasteiro! Gol! Jair! Jair! Esse é o Jair que não conseguiu falar, porque todo mundo abraça Jair. Você viu aí no replay, a jogada bonita do Inter dentro da área do Palmeiras, para a conclusão, muito feliz do Jair. Ele que ultimamente não vinha batendo bem na bola. Reparem outra vez, a cabeçada é do Adilson, o recuo é de Bira, o chute é de Jair. Aí o árbitro já colocando o local exato para a formação de barreira do Inter. E o Mário Sérgio catimbando ali perto da bola, o Jorge Mendonça, que deu uma bola na trave, está em posição de cobrança. Atenção, olha o Mário Mendonça, rasteiro agora, Benítez. Rosemiro para o Jorginho. Para a meia lua, corta a luz, entrou livre, Mococa. Gol! Palmeiras! Livre, livre pela meia esquerda, entrou Mococa recebendo o passe, mandando para o fundo da rede. Um a um. Reparem no replay. Mas o gol do Palmeiras mexeu com a torcida do Inter outra vez, que começa a gritar pelo Inter. É boa jogada de Mococa. Jorginho. Bateu em Jorginho, todo mundo farou, entrou o Mendonça. Bateu em Benítez, escanteio que... E lance! Tem a Dilson ao seu lado, preferiu o Batista, agora a Dilson para a Batista outra vez. A Dilson. Pé esquerdo. Gilmar. João Carlos. Aprofundou João Carlos, procurando Bira entre dois. No peito Bira. A bomba! Batista. Jair abriu para o lado direito e recebeu outra vez. Bira pede bola. Jair dá nas costas de Polozzi. Bira tenta encobrir o goleiro.